Hoje eu quero mostrar pra vocês um facilitador no Ghost Recon Breakpoint, não só pra esse jogo, mas em outros jogos de tiro. Só que é um facilitador que na verdade é uma trapaça que você ou um canal ou alguém que tá transmitindo o vídeo pode estar fazendo e você não percebendo. Já mostrei aqui no canal um vídeo sobre esse tipo de trapaça e vou mostrar uma outra modalidade desta trapaça. Ela consiste em, você não está utilizando HUD nenhum, como vocês estão vendo aqui na tela, mas você pode utilizar um HUD externo ao jogo, como colocar um retículo em sua tela. Neste momento eu estou com uma televisão nova e essa televisão ela veio com um seletor no seu modo jogo, que é para colocar uma mira na tela. Percebam como é. Eu estou gravando pelo Playstation 5 e também pelo celular. No modelo Samsung Newcastle você tem esta interface aqui do modo jogo. E nesta interface você tem esta opção que é ponto de mira. No meu caso ela fica desativada porque eu não gosto desse recurso, mas muita gente gosta. E você pode colocar tanto na cor vermelha, azul ou branca e ainda editar a posição que você queira colocar. No caso aqui eu vou colocar a vermelha que vai aparecer mais para vocês aí no vídeo. Com esse recurso você pode simplesmente tirar a mira laser, principalmente tem a mira laser aqui a maldear, e você vai conseguir mirar nos seus inimigos facilmente com o retículo que está somente na sua TV e que não vai aparecer no vídeo. Vocês estão vendo aí que eu estou colocando duas telas, a do meu celular e a da TV. E vejam só, é só você mirar aqui. Viram como é fácil? Até com uma mira laser é um tanto mais difícil para você acertar a cabeça dos inimigos. Por quê? Tem que fazer aquela mira certinha. É também um facilitador, logicamente por ser uma mira, mas é uma mira acoplada na sua arma e que você não está ferindo a integridade da sua gameplay. Com isso eu fiz até um vídeo aqui que foi mostrando como utilizar esse retículo aqui. Eliminei essa base inteira, completa, que é essa base aqui, Campos do Cabo Norte. Essa aqui é uma base extremamente povoada por inimigos da Sentinel e é uma base extremamente difícil de se fazer stealth no extremo imensivo como a gente joga aqui no canal. Mas com esse retículo na tela, torna incrivelmente fácil. E eu já vi muitas gameplays em que as pessoas não utilizam a mira laser e nem esta mira aqui de Chevron para estar atirando nos inimigos. E aí fica parecendo que a pessoa é mestra em atirar, que é muito difícil de acontecer. Então como vocês puderam perceber, facilita bastante a sua gameplay e você consegue atingir seus inimigos muito mais rápido. Entenda o seguinte, se você for até aqui na parte de HUD e interface, nós temos o retículo de mira. Eu vou deixar ele aqui ligado para sempre. Nós temos ali até a parte branca atrás e a vermelha na frente. A parte branca é a que aparece no jogo e na sua gravação. A parte vermelha é a que não aparece. Vejam só como isso é demonstrado. Com esse vídeo eu quero trazer para vocês que, por mais que você utilize essa mira aqui, isso daqui não é uma coisa para você se vangloriar ou dizer que é uma dica sensacional para você atingir seus inimigos. Porque vale mais você por você mesmo estar fazendo isso do que estar utilizando outros artifícios para dizer que é o melhor no jogo. Eu acredito em você e no seu potencial. Por isso, não utilize esse tipo de retículo. Ou se utilizar, se você quiser utilizar, pelo menos avise que você está utilizando. Eu acho que isso vai dar maior credibilidade à sua gameplay e demonstrar que você fez, sim, os tiros com ajuda. É isso que eu quis passar para vocês. Eu espero saber a sua opinião na caixa de comentários. Escreva aí se você sabe de alguém que joga desse jeito. Se você já jogou assim. Se você acha que é uma atitude íntegra. E é isso. Eu quero saber a sua opinião. Eu vou ler todos os comentários aí embaixo e responder. Curta também o vídeo, compartilhe e participe das lives e das redes sociais que estão logo abaixo aí na descrição. Até mais galera. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho